Música Fala galera beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui pra começar uma série galera, não série Mas eu vou fazer vários videozinhos assim galera, que é o que? É ensinando a fazer algumas coisas que não existem no Minecraft galera, pra vocês, beleza? Bom, no episódio de hoje que é o primeiro aí, eu espero que vocês curtam É meio que um piloto aí pra ver se vocês vão gostar ou não né galerinha? Eu vou fazer o que meus amores? Sabe aqueles pesos de academia, sabe? Pra ficar monstrão? Fica monstro, 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 vem monstro Não, eu vou ensinar pra vocês como você pode fazer aquilo pra decorar a sua casa Ou sei lá se tem vocês aí que curtem fazer tipo mapas grandes ou casas grandes, cidades Pra fazer uma academia também no Minecraft galera Então vamos começar então? Vamos lá então Bom, primeira coisa que você vai precisar galerinha, essencial vai ser essa End Rude Que ela foi adicionada na versão acho que 1.8 ou 1.9, eu não sei Ela parece um desentupidor de privada se for ver, tá ligado? Ó que bonitinho que é né? Bom, então vamos lá né? Deixa eu limpar um pouquinho aqui Deixa eu limpar um pouquinho aqui, beleza Bom, primeira coisa que você vai precisar é de uma blã preta e dessa End Rude galera Aí você vai fazer o que? Você vai pôr uma aqui, uma aqui, uma aqui Deixa eu tampar aqui embaixo e aqui galera Bom, o primeiro pezinho foi feito O primeiro pezinho foi feito ó Vê se não parece velho, vê se não parece mano Tipo daqueles caras bem arombados mesmo ó Tipo ó, parece, parece, ô louco Ficou muito legal velho, olha que louco que ficou mano Caraca velho, beleza né? Bom, vamos pra segunda agora Chegou o jeito de fazer assim Vai ter sempre 3 jeitos de fazer galera, beleza? Bom, segunda é com cabeça de Wither galera Sim, com cabeça de Wither Eita É... calma, eu tenho que fazer um negócio aqui ó Aqui 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 Aqui, beleza Eita, fiz errado Calma, como que eu vou colocar? Não, já sei Aqui Aqui Quebra Aqui Boa! Olha a segunda forma de fazer Que legal que ficou galera Olha que bacana que ficou mano Nossa senhora Ficou muito da hora E A terceira forma de fazer Como que chama aquele negócio? Alça, é alça pão né? Mas eu não sei o nome em inglês velho Eu esqueci aquele nome daquele negócio É trapdoor? Vamos ver Door É, isso aqui mesmo Beleza Bom, vamos lá Eita Primeiro põe aqui Aí põe aqui Beleza Calma Aí você vai pôr aqui uma Redstone Eita Coloquei errado Errei Errei Beleza Hum Beleza Beleza Coloquei É um pouquinho certo até Vai Hum Coloquei não Calma 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 Põe o negocinho Beleza Beleza Calma Aí Beleza 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 A primeira eu consegui aqui Ok A gente completa aqui Aqui a gente vai colocar o negocinho aqui A gente vai quebrar ali E vai colocar Errei 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 de novo Vou se agora eu consigo Aí Consegui Aí galera As três formas de fazer os pezinhos da academia Aí você vai enfeitando Você vai Mano Dando o charme que você quiser aí Beleza Galerinha Mas bom Esse daí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Galera Não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo Com o seu like Favorito aí Beleza E de se inscrever no canal Porque é muito importante mesmo Pro vídeo E pro canal Beleza Então é isso aí Galerinha Vamos ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Like favorito Como vocês tenham achado E é nóis Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá que é nóis É isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui Boaai Boaai